Olá amigos, o Ipã TV desta semana recebe ele, o nosso editor-chefe do jornal Ipanema, diretor de jornalismo da rádio Ipanema, jovem Ipã, 22 anos de casa, Benedito Urbano Martins, popularmente conhecido como Urbano Martins. Prazer Urbano, jornalista formado pela primeira turma da Universidade de Sorocaba, conhecedor... Segunda turma. Segunda? Segunda turma. Profundo conhecedor da história do rádio. Como é que é essa vida de Urbano Martins no rádio? Bom, eu sempre costumo dizer, né Francisco, que o rádio é um veneno. O rádio entra nas veias e é difícil... Mas é um bom veneno, Urbano. Um bom veneno, um bom veneno. E trabalhar no rádio, o rádio é uma máquina, é a única máquina capaz de transformar uma grande mentira numa grande verdade. Daí a importância dos apresentadores, daqueles que vão opinar, a ser correto, imparcial, né? Porque só relembrar, por exemplo, Orson Welles, ele dramatizou a invasão dos mundos e fez um país inteiro acreditar que realmente aquilo estava acontecendo, né? Através do rádio. Por meio do rádio, isso mesmo. Como é que é? Você que convive com a gente, nós estamos inclusive, esse é o estúdio onde nós gravamos, onde apresentamos aqui o Jornal da Ipanema, né? Você há tantos anos começou na casa como redator, assumiu a coordenação de jornalismo há tantos anos, né? Como é que é comandar uma equipe de rádio, uma equipe reconhecidamente vitoriosa aqui na cidade e na região? Como é que você se sente ao comandar uma equipe tão importante da rádio? Eu me sinto muito gratificado e ao mesmo tempo, assim, muito a fazer ainda, né? Tornou-se uma coisa fácil a minha profissão, porque a nossa equipe é uma equipe que convive há muitos anos juntos. Eu tenho 22 anos e meus colegas, tanto jornalistas como apresentadores, a faixa de 20, 18, 15 anos, então há uma sinergia muito grande. Então é um prazer. Quem trabalha em rádio acorda de madrugada, eu venho pelas madrugadas aqui pra rádio. É uma outra cidade que você conhece, né? Outra cidade, uma outra cidade. Mas eu venho com prazer, eu não dirijo, venho de um ônibus, já venho observando o dia a dia, né? Dali me inspira também fatos da cidade, a conversa das pessoas. Nós chegamos aqui porque o jornal é preparado 70% mais ou menos antes. Esses 30% restantes... É o que acontece. É o que acontece na hora. Então quantas vezes no momento de fechar uma manchete, você tem que pensar numa outra manchete, porque um fato novo aconteceu, um fato que ocorreu na madrugada, então... Você consegue pôr um pouco mais de tinta na manchete? Eu digo, às vezes é um assunto que você precisa acentuar, você altera, você dá um vigor diferente, você chama atenção através de uma manchete? Sim, porque a manchete é a pré-notícia, né? O espere um pouquinho mais que lá venha a informação completa. É impactante quando o ouvinte, ele liga o rádio em busca de informação, então ele já está tendo esse resumo geral do que vai ser o noticiário. E a manchete tem que ser diferenciada, assim como o jornal impresso, ela tem que ser diferenciada. Como é que você pode notar diferenças do tempo em que você, há 22 anos, começou na Ipanema e hoje? O que que você tem, o que que mudou nesse rádio, jornalismo, nessa forma de fazer? Mudou a forma de apresentar? Mudou a forma de produzir? Antigamente você não tinha internet, as dificuldades eram maiores, como é que é essa diferença? É, principalmente a tecnologia, né? Não vou dizer que eram tempos melhores, porque isso não existe, né? Essa questão saudosista. Mas a tecnologia, sem dúvidas. No entanto, se hoje eu saio razoavelmente cedo do meu trabalho, para estar cedo, antes não, eu tinha que sair duas horas da manhã, quatro horas da manhã, para estar de volta às seis da manhã. Por quê? Porque o processo de edição de uma reportagem, a colha da informação era um processo muito lento. A própria prefeitura não tinha a assessoria de imprensa que tem hoje, né? Não tinha. Hoje sim, hoje nós contamos com os aspectos, né? Por outro lado, você obrigatoriamente tinha que estar nos locais, eram algumas pautas mais... Você tinha um acesso direto às pessoas na prefeitura. Hoje eu chamo de estar numa era do jornalismo por telefone, né? Não tem mais aquela coisa de amassar o barro, de estar presente. Então isso modifica muito, né? Mas a tecnologia... Eu usava, por exemplo, um gravador que pesava em torno de seis quilos, com uma fita cassete que durava uma hora, tinha de 30 minutos e uma hora. Então... Tem que olhar na pilha... Quando ia entrevistar, por exemplo, o então prefeito Paulo Mendes, ele me fazia gastar uma fita inteira, né? E a pilha também, né? Pilha. Aí você tinha que chegar na redação, ouvir toda aquela fita, transcrever por uma fita rolo, determinar quais falas iriam ser editados, pra assar para um cartucho, só então você finalizava escrevendo da trilografia na matéria. Você escrevia e colocava os trechos escolhidos. Exatamente. A idade trilografava... Só isso levava uma hora e meia, duas horas. Só o carbono já te deixava todo preto. Pra quem não sabe, né? Carbono, muita gente acho que não está nem sabendo o que eu estou falando. Carbono era um material que ele conseguia transcrever... De uma folha pra outra. ...do original pra outra, isso, né? Então era isso. Agora vamos falar muito da história do rádio, quando é que o rádio começou em Sorocaba, aliás, a sua tese de seu TCC, seu trabalho de conclusão de curso de jornalismo, está nessa área. Aliás, é um livro que está quente para sair a qualquer momento para os admiradores do rádio. Urbano, o teu trabalho de conclusão de curso de jornalismo é uma pesquisa ampla sobre a história do rádio de Sorocaba. Quando é que começa essa história? O que marca pra você nessa história bonita do rádio Sorocaba? Foram cinco anos de pesquisa. Na verdade, é uma matéria que eu já vinha coletando e aproveitei pra apresentar com o meu TCC. Felizmente foi aprovado com louvor, né? Foi um trabalho realmente de fôlego. Infelizmente encontrei pouquíssimo material sonoro, né? Físico pra pesquisa, então tive que me valer de muitos testemunhos, entrevistas que eu fiz ao longo da pesquisa com aqueles que haviam trabalhado no rádio, que haviam participado direto e indiretamente. Só que pra contar, esse trabalho chama o Jornal Falado, a história do rádio de jornalismo em Sorocaba. Só que pra eu contar a história do rádio de jornalismo, eu tive que obrigatoriamente ir a fundo e saber as histórias das primeiras emissoras e não contém que eu fui até aquela pessoa que teve o primeiro aparelho de rádio em Sorocaba. Então a história começa por aí. E quem foi a pessoa? Você lembra quem é que teve o primeiro aparelho de rádio? Que família? Era da família Spears, eles eram donos de uma belíssima chácara, onde é hoje o campus da Uniso, ali o campus Trujillo. Ali é uma chácara da família Spears, família dita da sociedade na época, que comprou um aparelho de rádio para um dos filhos. E esse aparelho, ele sintonizava então as rádios de São Paulo com a PRA5 e do Rio com uma rádio nacional. Até então que vieram Orlando da Silva Freitas mais tarde e Rafael de Conto e começou a perceber que muitas pessoas estavam comprando aparelhos. Então eles chegaram à conclusão, por que nós não vamos vender os aparelhos então? Eles começaram a comercializar os aparelhos. Um da marca Philips e outro de uma outra marca. Só que não tinha rádio na cidade nessa época. Não, existia rádio. Aí, quer dizer, eles eram visionários, né? Eles perceberam, se nós vendemos tantos rádios... Alguém tem que estar ouvindo esse rádio. Alguém vai ter que estar ouvindo. Então vamos produzir as nossas próprias emissoras. Mas é que nessa época já existia serviço de alto-falante, né? Orlando Bismarck e outros na praça. Isso, na década de 50 já. Isso já tinha. Já tinha existido uma experiência anterior radiofônica para um grupo de sonhadores que eles já tinham montado uma rádio experimental, que conseguiu a proeza de transmitir um trecho da Romaria de Nossa Senhora Aparecida saindo da catedral. Foi um feito de uma hora e pouco. Aí, Rafael de Cunto correram até o Ministério da Agricultura que dava essa concessão. Que dava essa concessão, né? Isso. Rafael de Cunto e Orlando Silva Freitas. Os dois entraram com o pedido dessa concessão ao mesmo tempo. Só que, espertamente, o Rafael de Cunto, mesmo sem ter o documento na mão, colocou a rádio um mês antes do ar. Ela entrou em 15 de agosto de 1933, a Rádio Clube. Um mês, exatamente um mês antes, Rafael de Cunto colocava seu emissor. Então, portanto, a primeira emissora de rádio em Sorocaba foi a PRD-9. E não a PRD-7, que é a Rádio Clube hoje. Exatamente. E a PRD-9 hoje, que canal é esse? Ela foi vendida depois... E transferida de cidade. Hoje, ela está em Itapitininga. Itapitininga. Ela foi vendida para Itapitininga com esse mesmo prefixo na época. E aí, permaneceu a PRD-7. Exatamente. Que depois virou o Rádio Clube. Muitos anos de Rádio Clube. Muitos anos. Aí, a Sociedade Espírita. Eu até dizia que ele era um... Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand. Porque ele tinha uma revista, ele tinha a rádio e ele tinha o Jornal Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Que antes de ser vendido para a Fundação Valdino Amaral, que já era falecido quando houve a venda, né? Mas ele foi um homem à frente do tempo, né? O Orlando da Silva Freitas foi uma referência na cidade. E tanto ele como o Rafael de Conto. O Rafael de Conto, por exemplo, foi o primeiro sorocabano a dirigir um carro, um câmbio automático. Porque antes os câmbios dos veículos eram na parte externa. Ele foi o primeiro a dirigir um carro, câmbio automático. A frente do tempo, né, Rafael de Conto? Automático na época, né? Que depois ficou manual. Bom, até a curiosidade, a placa deste carro era 001. Que era o primeiro veículo. Então, esses dois empresários disputaram as melhores vozes da cidade. Um disputava quem podia captar os melhores artistas da época, né? Que maravilha. Depois nós temos uma outra fase de Gilberto Feige, Salomão Pavlovski e tantos outros que você vai falar daqui a pouco sobre a história deste apaixonante veículo de comunicação que continua agora com 90 anos, que é o rádio, a Rádio Difusão Brasileira. Nós vamos agora a um intervalo comercial neste PTV que você também pode acompanhar pela internet no www.jornalipanema.com.br. E voltamos já já com o Urbano Martins, o nosso convidado desta semana. Transformar o mundo não é tarefa fácil, mas podemos fazer a nossa parte com muitas ideias e muito senso de colaboração. E é isto que se aprende no Colégio Ser, uma escola que oferece um ensino voltado não somente para a formação intelectual, mas também como pessoa e como agente de transformação social. Colégio Ser, seu potencial levado a sério. Ligue 21010101. O Jornal Ipanema tem uma tiragem de 28 mil exemplares, circula todos os sábados. A distribuição é feita em todos os condomínios e principais corredores de circulação. O Jornal Ipanema faz parte do sistema Ipanema de Comunicação e possui parque gráfico. O Jornal Ipanema é feito por impressora alemã de última geração. Fabricada na Índia, a mesma que produz equipamento similar e é utilizado pelos principais jornais do mundo. O Jornal Ipanema possui a maior cobertura social da região, além de reportagens sobre comportamento, saúde, corpo e informe e os bastidores políticos, além de renomados articulistas. O Jornal Ipanema tem ainda o maior e mais completo caderno de classificados de imóveis, com milhares de ofertas para quem quer comprar, vender ou alugar. O leitor também pode acessar pela internet a edição diária do Jornal Ipanema, www.jornalipanema.com.br. O Jornal Ipanema, na direção de Francisco Palhato Neto e Juliana Palhato, sempre se pontuou para a inovação, daí terá dotado o formato tabloide. Em seus 12 anos de existência, continua-se pautar pela credibilidade, imparcialidade e pluralidade. Jornal Ipanema, completo e gratuito.